Fiquei afundado. Fiquei afundado ainda dumbo. Meu ser corte. Caralho. Rapaz, eu tô pegando aí mais um problema que eu vou ter contratado. Fazendo assim, porque... Vai se misturar e você não subiu agora. Você separou demais. Eu tô de lembrar. Não... Que agonia. Ai, que agonia. Espero que depois dormi melhor. Show de ir aí, tá? Eu não tô chegando em nada. A gente tá uma mancha preta. Você tá preta, preta. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Só empatando os outros mesmo.